Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou a professora Janete da Secretaria Municipal de Educação. Estamos aqui para mais uma videoaula. Então, hoje, na aula passada, nós trabalhamos com produção de texto. Hoje, nós trabalharemos o estudo da língua, concordância verbal, verbo ser e outros casos. Então, estudar a língua, a parte da nossa gramática. Então, vamos iniciar nossa aula. Prestem bastante atenção. Concordância verbal, verbo ser e outros casos. Nas aulas de história, você estudou que a Europa viveu um período chamado absolutismo, em que o rei tinha poderes completos sobre o destino da nação. No auge desse período, o monarca francês, Luís XIV, teria dito a célebre frase que o tornou famoso. O estado sou eu. Olha a imagem. Como essa frase ficaria se o pronome eu, pronome pessoal do caso reto, fosse passado para o plural? Você sabe justificar, explicar a concordância aplicada ao verbo ser, nesse caso, concordância do verbo ser. A concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e seu sujeito. Na norma padrão, que é aquela exigida pelos gramáticos, da nossa, nosso material didático, a concordância verbal é obrigatória. No caso do verbo ser, a concordância faz-se normalmente entre o verbo e seu sujeito. Mas pode ocorrer também entre o verbo e o predicativo do sujeito, que é aquele qualificante do sujeito, que dá uma qualidade. Seria o nosso adjetivo quando nós fazemos análise morfológica, que nós estamos na sintaxe. Veja seguir casos em que a concordância do verbo ser merece uma atençãozinha aí. Predicativo e sujeito têm números, no caso singular, plural, diferentes. O verbo ser concorda geralmente com o termo que está no plural. Então, olha lá. Primeiro, predicativo é o que dá qualidade. Sujeito é o agente que pratica uma ação dentro de uma oração. Nem tudo foram sucessos na vida do músico. Olha lá. Nós temos um sujeito que é o tudo e nós temos um predicativo que está qualificando esse tudo. Olha só, então, a nossa concordância do verbo ser. Então, foram sucessos. Olha aí o plural do verbo ser, ok? Isto, olha o outro exemplo. Isto são indícios de riqueza. Então, isto vai ser o nosso sujeito da oração. O são, que é o nosso verbo ser. Indícios, dando qualidade para isto, de riqueza. E olha lá o verbo ser. Então, ele concorda com o nosso sujeito. Então, isto são indícios, também no plural. O verbo ser fica no singular quando se quer destacar o sujeito. Deixá-lo, chamando um pouco mais atenção e ênfase. Ou o predicativo no singular. Então, essa é uma situação. Esse tipo de concordância não é habitual, ok? Nem tudo foi sucesso na vida do músico. Olha aqui, eu tenho o nem tudo foi sucesso. Então, o verbo ser aí, que é o foi, porque já aconteceu, ok? Então, ele fica no singular, ok? As figurinhas do álbum era a alegria do garoto. O que era uma alegria do garoto? As figurinhas do álbum, que é o meu sujeito. Era o verbo ser, também no passado. E a alegria aqui, que está como predicativo, tá? Esse era o verbo ser. Então, concordou também. Predicativo ou sujeito, refere-se à pessoa. Verbo ser concorda com o termo que se refere à pessoa. Então, já não vai ser à pessoa diretamente. Aqui, ela se refere. Por exemplo, seu orgulho eram os filhos bem-sucedidos. Então, esse era não está se referindo a quem, né? O sujeito, o sujeito. Seu orgulho, os filhos bem-sucedidos. Então, os filhos bem-sucedidos, plural. Esse eram tem que concordar. Aqui, ao que se refere esse sujeito? Então, os filhos bem-sucedidos, plural. Eram, verbo ser, também no plural. Outro exemplo. Os filhos bem-sucedidos, agora nós invertemos. Então, o que eram o seu orgulho? Os filhos bem-sucedidos. Então, eram o seu orgulho. Verbo ser, também está concordando com o sujeito. Os filhos bem-sucedidos, plural. Verbo ser, concorda com o pronome pessoal. Quais são os nossos pronomes pessoais? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Então, vamos observar esse pronome aí. Porque, nesse caso, o verbo vai concordar com o pronome. O rei sou eu. Eu, pronome pessoal do caso reto. Então, sou eu. Verbo ser, concorda com o pronome. Na frase, com dois pronomes pessoais, porque pode acontecer de ter dois pronomes pessoais numa mesma oração. O verbo concorda com o que aparecer primeiro. Então, qual é o critério? Ah, aquele que está mais próximo dele. A continuar assim, ele será eu amanhã. Olha lá, qual que está mais próximo? É o ele. Então, ele será eu amanhã. Está até no futuro esse tempo do verbo ser aí. Está concordando. Outro exemplo. E também, perdão, e tem o eu na frente dele também. Também é um pronome pessoal. A segunda oração. Nós não somos vocês nem eles. Então, eu tenho aí o nós e nós temos o eles. O que está mais próximo é o nós. Então, nós não somos. O verbo ser, no plural, concordando com a primeira pessoa do plural, nós. Certo? O verbo ser aparece nas expressões. É muito, é pouco, é bastante, é suficiente, é demais. E o sujeito é representado por expressão no plural que indica preço, medida ou quantidade. Verbo ser no singular. Olha só. Cinco reais é suficiente para a gorjeta. Então, nós temos essa expressão aí. É suficiente. O é é o meu verbo ser. Está no presente. Cinco reais é suficiente para a gorjeta. Então, esse é está concordando aí com essa expressão. A outra oração. 20 centímetros de tecido era suficiente para a gola do vestido. Então, está aí. 20 centímetros de tecido era suficiente para a gola do vestido. O era, que é o meu verbo ser, também concordando com 20 centímetros de tecido. Porque nós temos aí a expressão era suficiente. Dois quilos de carne foi pouco para seu almoço. Tenho aí dois quilos de carne. Foi do verbo ser, porém já está num outro tempo, que é o passado. Foi pouco para seu almoço. Concordando também. Será muito três quilômetros até a cidade? Olha a pergunta. Então, eu tenho aí será, que é o verbo ser, será muito três quilômetros até a cidade? Há uma concordância também com o termo três quilômetros. Ok, pessoal? Também tem um critério, perdão, tem um caso de indicação de hora e distância para a gente saber usar esse ser adequadamente, fazendo a concordância correta. O verbo ser, sendo impessoal, ou seja, sem sujeito, ele concorda com o predicativo, que é aquele agente qualificante. Então, vamos lá. É uma hora. São duas horas. Olha aí. São, verbo ser, concordando também com a palavrinha duas horas. por quê? Indicando hora. Outro exemplo. Daqui até lá, é um quilômetro. Olha só. É. Daqui até lá, são dois quilômetros. Então, a primeira oração, a minha primeira oração, ela está no singular, e a minha segunda, ela está no plural. Então, os verbos também concordam nesse caso aí, no caso de indicação de hora e distância, tá? Concorda com o predicativo. Para indicar o dia do mês, duas construções, ou dois métodos, duas possíveis formas, são possíveis. Em uma delas, o verbo vem sempre no singular. Por supor-se que a palavra dia esteja elíptica, ou seja, oculta, escondida na frase, na outra opção, o verbo concorda com o numeral. Olha lá. Hoje é 30 de agosto. Hoje é dia 30 de agosto. Olha, então, verbo ser, que é o E no caso, concordando com 30 de agosto, que é indicando mês, né? Dia. Se for, perdão, tem uma outra oração. Hoje são 30 de agosto. Então, também tem essa outra construção. Aí, nesse caso, também, nesse caso, o verbo ser, ele foi para o plural. Porque nós temos essa, essa possível, esse possível uso do verbo ser nas duas situações. Se for empregada a palavra dia, ou seja, se houver a palavrinha dia, no contexto, na oração, o verbo concordará com ela, no singular. Olha lá. Hoje é dia 30 de agosto. Então, eu tenho o uso da palavra dia na oração. Então, meu verbo ser fica no singular. Outros casos de concordância. Verbo, mas o pronome ser. Então, quando apareceu o verbo. No caso, verbo ser. E eu tiveram o pronome ser. Então, há dois casos merecedores de atenção quando se considera a norma padrão. Quando um verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de um complemento, vem acompanhado do ser, que é um pronome apassivador, esse verbo concordará com o sujeito paciente, que é aquele sujeito que está recebendo a ação. Veja um exemplo a seguir, em que o verbo vender, nós pegamos o vender como exemplo, é transitivo direto, porque ele vai precisar de um complemento. Olha lá a oração. Vende-se um barco. Esse barco aí, um barco, é o meu sujeito paciente no singular. Ele está sofrendo uma ação. O vende-se, o meu verbo no singular, vende, no caso, vender. O ser é o meu pronome apassivador. Voz passiva sintética. Na minha outra oração, vendem-se dois barcos. Eu tenho também dois barcos, como sujeito paciente, porém, já mudou, nós estamos no plural. Lá era um barco, aqui são dois. O vendem, também foi para o plural. Não é assim a concordância? E temos o pronome apassivador. Neste caso, nós temos a voz passiva sintética. Essas frases na voz passiva sintética correspondem à formulação na voz passiva analítica. Olha lá. Um barco é, ou seja, está sendo vendido. Então, um barco é vendido, um barco está sendo vendido. Voz passiva analítica. Dois barcos são, estão sendo vendidos. Então, eu tenho essas duas construções. É a minha voz passiva analítica. Para quem não se lembra de voz passiva, passividade verbal, dá uma procuradinha nas aulas, porque vocês já viram isso anteriormente, ok? Se o verbo for intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ou então transitivo indireto, que precisa de um complemento, e vier na terceira pessoa do singular, seguido de C, dizemos que o C é o índice de indeterminação do sujeito. Lembra quando tivemos, quando nós vimos sujeito e nós tínhamos o sujeito indeterminado? Então, esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Quando ele não, a gente não, aliás, ele exige, existe o sujeito, mas a gente não sabe quem é esse sujeito. Isto é, ele indica que o sujeito é indeterminado. Olha lá, então eu tenho um sujeito indeterminado aí dentro dessa chave. Come-se bem nesse restaurante. Come-se bem quem? Não sabemos, porque eu tenho um verbo aí no singular, que é o verbo em terceira pessoa, come-se, come, e eu tenho esse C que é o índice de determinação do sujeito. Come-se bem neste restaurante. Verbo intransitivo, indireto, também dentro das chaves, eu tenho um sujeito, mas eu não sei quem é, por isso que está escrito sujeito indeterminado. Eu tenho um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento, quem precisa, precisa de alguma coisa, e eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, precisa ser de digitadores. Verbos impessoais. Por não terem sujeito, os chamados verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Os enunciados em que aparecem têm apenas o predicado. Olha lá, faz dez anos que cheguei do exterior. O verbo fazer indicando o tempo decorrido. fazia um verão insuportável na cidade praiana. Olha o verbo fazer indicando o fenômeno da natureza. Amanhecia na aldeia indígena. Verbo indicando o fenômeno da natureza, também um amanhecer. Houve muitas vaias durante a fala do deputado. Verbo haver significando existir e ocorrer. O verbo haver ele é usado como impessoal na linguagem formal escrita. Na variante informal que é aquela do nosso do dia a dia, do cotidiano, esse verbo é substituído por ter que nesse caso é conjugado, usado somente na terceira pessoa do singular por também ser impessoal. Olha lá, tinha, que é o verbo ter, muitas pessoas que desistiram de ir à festa. olha só. A impessoalidade desses verbos estende-se ao verbo auxiliar, que é aquele verbo que auxilia, que ajuda um outro. Das locuções verbais, que são as locuções verbais? São aquelas que possuem dois verbos. Ok? Portanto, o auxiliar também fica no singular. Olha lá, nesse caso, poderá fazer, eu tenho o verbo poder e o verbo fazer. O verbo fazer aí ele é um verbo auxiliar que está ajudando, auxiliando o verbo poder. Poderá fazer dez anos que cheguei do exterior. Outro exemplo, costuma fazer verões insuportáveis na cidade praiana. Então, eu tenho o verbo fazer como auxiliar e o verbo costuma. Costuma fazer verões insuportáveis na cidade praiana. E também haver ali, deve haver muitas vaias durante a fala do deputado. O verbo dever e o verbo auxiliar haver. Então, há uma concordância aí nessas locuções verbais. O verbo auxiliar também fica no singular. Ok? E assim nós terminamos mais uma videoaula. Como é uma matéria um pouquinho mais complexa por se tratar de verbas, eu sugiro que vocês olhem com mais atenção, deem mais uma revisada e assistam mais essa videoaula, mais de uma vez, uma, duas vezes, se necessário. Tirem dúvidas também com os professores de vocês, os tutores, eles estão lá pra isso, pra tirar as dúvidas de vocês. Tentem fazer os exercícios, enviem nas plataformas disponíveis e não percam a esperança. Nós estamos já em reta final, temos mais, só mais um tempo aí de aulas remotas. Se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos todos juntos, se Deus quiser. E um bom final de semana pra vocês e fiquem com Deus, ok? Um grande abraço.